Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje tá batendo um papo aqui comigo. Falei, batei no papo não, tá me dando uma aula já, faz uns 15 minutos. O Luiz Lessa, ou Lessa Júnior. Exatamente. Como é que você prefere que te chamo? Cara, qualquer nome, pode me chamar de qualquer coisa, até de contador. Que é empresário, contador e empreendedor, que gosta de empreender com vários negócios e também dá consultoria pra algumas empresas. Isso aí, isso mesmo. Valeu por estar aqui com a gente. Imagina, prazerzado. Já gostei dele que ele falou que vai tomar uma cerveja. É, é isso aí. Tô quase aqui, que elas são, hein? Vamos descolar as brejas aí, a gente vai conversar. Vamos lá, pô. Toma uma breja? Toma, pô. Ô, Vini! Faço esforço. Faz a... Não, agora não, né? O quê? Não é feio. Quer tomar uma cerveja ou não quer? Não, vamos bater um papo. Então vamos bater uma cerveja aqui. Vamos ficar na água. Vou falar pra vocês, alguma breja pra nós mesmo. Vamos ficar no papo sério, na água. É água mesmo? Mentira, é vodka. Ah, tá. Entendi. Lessa, me conta um pouco dessa tua trajetória. Você tava já me falando um pouquinho aqui nos bastidores, né? Você teve uma empresa de contabilidade gigante que você acabou vendendo por uma opção de vida. Exatamente. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Você já tinha com o tempo? Eu tinha empresa há 15 anos, pode falar o nome, né? Claro que. Vocês tem uma audiência do cacete e depois vocês vão querer cobrar royalty lá do cara. O cachê, o cachê, o cachê. Não pode falar, não pode falar. Então era escrita assessoria contábil, né? Eu tive ela por quase 15 anos. Mudou o nome, não? Não, continua sendo escrita na Arthur Bernardes, aqui pertinho de vocês. É, porque realmente não me é estranha com isso. Pode ser. Pode ser. Na Arthur Bernardes, espada esquina com a Iguaçu. Porra, uma baita de uma empresa de contabilidade, boa pra caramba, inclusive. Tô fazendo propaganda sem ganhar nada, entendeu? Vou fazer também. Isso aí. Mas faz mais da minha agora, por favor. E aí, assim, a escrita era um sonho, né? Eu montei a escrita do nada, assim. Eu tive meu primeiro cliente lá em setembro de 2006. E, porra, deu certo, cara. Trabalhei pra cacete, né? Durante oito meses sozinho. Depois me associei ao Eduardo, que é o atual dono, pra quem eu vendi a empresa. E, porra, foi um sonho. Foi uma viagem. Foi um negócio sensacional. Paixão da minha vida. Só não falo mais porque daí minha mulher fica com ciúme, né? Da paixão. E, cara, e aí eu fiz uma cirurgia do coração em 2019. Muito tenso. Tenso pra caramba. Muito em função do nível de estresse. Apesar de também ter histórico familiar e tudo mais. Mas estresse, porra, adiantou pra caralho o negócio. E pode falar pra caralho? Pode. Tá. Pra caralho. Não, beleza. Daí, assim, só pra ir... Isso é o poder da internet. É, só pra ir medindo o que eu posso falar. Daí, assim, cara. Daí, porra, eu tive uma cirurgia do coração. E ali, cara, o Deus... Não sei se vocês acreditam em Deus, mas o Deus, cara, ele te dá sinais. Pra você tomar decisões importantes. E isso foi um sinal pra mim. Falou, porra, cara, se esperta aí, porque o teu fim vai chegar. Então, eu optei por ter um pouco de qualidade de vida. E vendi a empresa, cara, que era o meu sonho. Mas zero problema. Zero rancor, zero marro. Sim, sim. Saudade total. Mas zero problema em ter vendido. Sim. Eu acho que empresa... Eu já tive algumas empresas de... Não só no ramo de produção de vídeo. E eu sempre falo que é que nem um filho. Empresa você constrói, né? Você tem aquele apego emocional. Ele é bebê. Aí ele fica adolescente, rebelde. Dá uma dor de cabeça. Só que uma hora você tem que mandar pro mundo. Empresa não é filho. Eu acho que tem um momento... Hoje eu falo muito claro. Tá tudo à venda. Exatamente. Tudo que é meu tá venda. Se o cara entrar aqui e quer comprar alura e vídeos. Beleza, vamos sentar e negociar. Tudo tem seu preço. Tem seu preço. Não tem esse apego emocional. E ok, você é feliz. Tem um monte de empresa que tá rolando aí que eu fundei. E eu quero que seja muito feliz, cara. Eu quero que a escrita seja super próspera. Exatamente. E dê tudo certo com os caras que estão lá. Porque tem muita gente boa lá, cara. Seu filho foi pro mundo, você não quer que ele se foda. Justamente. E falar em filho, cara. Foi o meu filho que me deu uma aula na hora de eu decidir vender. Porque assim foi uma decisão do caralho. Eu fiquei uma semana, ia dormir vendendo a empresa e acordava sem querer vender. E aí o meu filho, que tem hoje 24 anos. E é contador também, meu sócio na minha empresa aí. Ele pegou e falou. Pai, as empresas são feitas pra dar dinheiro, cara. Entendeu? A empresa, a única finalidade de uma empresa. Você não pode só pegar, dar dinheiro, tu tá dando. Pega a grana e vai embora. E foi isso que eu fiz. Ainda vendeu meio que na alta, vamos dizer assim. Ah, vendi. E vai, se Deus quiser, vai continuar sempre na alta, né, cara. Porque é um puta do negócio. É uma empresa sensacional. Tem pessoas, de novo, incríveis lá. E eu torço muito pra que dê certo. E vai dar, porque eles são bons pro canal. É, e esse lado do teu empreendedor é engraçado. Porque, olha o estereótipo. Quando a gente imagina o cara... Contador. Contador, exatamente. Ou de gravata, em gomadinho. Eu só não vim de camisa de manga curta, porque ia aparecer minhas tatuagens. Eu falei, eu não vou dar uma resguardada lá. Cara, porque é isso que a gente imagina. Vai fazer faculdade de contabilidade, é o cara que... Não tem nenhuma percepção de empreendedorismo. Ah, vou trabalhar pra uma empresa... Fechado, numa sala... É, é um preconceito meu? Não, ou mais ou menos é isso? Não, é por aí mesmo, cara. Eu acho que o contador e empreendedor, cara... É bem raro. É, então assim, a escrita, ela se tornou uma empresa de assessoria contábil, muito em função do, não só o meu, mas do Eduardo também, que é o meu antigo sócio, do nosso empreendedorismo. E muito além disso, também, da nossa necessidade de dar certo. Porque o Eduardo é um cara de família boa, tem grana, mas eu, desculpa, eu tinha que fritar a M pra comer o torresmo. Dá-lhe miolo, né? Porra, era difícil. Eu já tinha filho, mano. Hoje eu tenho três filhos, mas quando eu comentei a empresa, eu tinha dois já. Entendeu? Então, assim, eu não tinha outra opção, eu tinha que acelerar e fazer dar certo. E deu certo, mas, assim, muito diferente de todas as empresas de contabilidade tradicional. Sim. Então, a escrita hoje tem 15 anos e tem mais de mil clientes, enquanto tem as empresas de contabilidade super tradicionais e de pai pra filho, ou até de avô pra neto, que não tem 200 clientes. Então, assim, por que ela deu super certo? Muito em função da nossa veia empreendedora, que a gente entregava soluções muito mais do que só a contabilidade. Sim. E aí, assim, nesse meio tempo, eu também fiz outras coisas. Você teve outras... Tive, tive um bar, começamos uma construtora, enfim. Eu nunca deixei... Construtora? É, uma construtora de sobradinha e coisa assim. Ah, tudo bem, mas mesmo assim... É, mas com visão de ser um negócio de futuro, porque daí, como o meu sócio na construtora era meu sócio na contabilidade, o negócio meio que eu dei uma segurada, mas vou fazer isso ainda. Tá. Tá? E aí, e continuo trabalhando. E o bar, e o bar, e o bar. Isso muito me interessa. O bar, o bar, o nome era Black Eagle, rock bar, mas, puxa, assim, como rock não dá grana, cara. O que dá é sertanejo e axé, pagode... É, teve aqui o Sérgio Mazur do Blood. Ah, o Blood. Falou, tem as fases, né? É, então assim, daí não deu certo o bar, fechei, tomei o estoque, beleza. Beleza, não estava prejuízo. Porra, nunca. E, mas eu continuo, depois da venda da escrita, cara, eu vendi a empresa com zero perspectiva do que eu ia fazer, entendeu? Mas, ainda durante o processo de venda, me surgiu uma oportunidade de trabalhar com empresa de ser contador ainda, de empresa de holding familiar, de empresa de proteção patrimonial, empresa de participações, que é o que eu faço até hoje, entendeu? Eu continuo trabalhando com contabilidade, hoje eu tenho uma carteira bacana, com aproximadamente 60 clientes, faço três consultorias para empresas... Hoje, muito mais reduzido, como você estava me falando. Cara, somos em quatro pessoas, mano, para atender e assim, hoje eu consigo ter uma qualidade de vida bacana, consigo buscar a minha filha na escola, levar a minha filha na escola, consigo ficar um fim de semana na praia, coisa que eu não tinha essa possibilidade e com um rendimento meu, pessoal, muito próximo do que eu tinha, ou seja, eu continuo empreendendo, continuo gerando impostos aí para a sociedade, solucionando o problema dos clientes, que é isso que a gente faz, né? E, porra, super feliz. Top, e antes da gente continuar, eu vou falar aqui do nosso patrocinador hoje, nosso, é o Centro Europeu, conhece o Centro Europeu, né? Super, que é demais, né, cara? Que prazer estar aqui, né? Estar no mesmo mito que o Centro Europeu patrocina, porra, demais, né? Cara, eles são muito feras, eu também faço um trabalho bem legal com eles, pela produtora, então é num pacotão, eles estão com, você sabia que eles estão 30 anos, 30 anos físico, né, aqui em Curitiba, vai fazer 30, com cursos livres, tem mais de, eu acho que mais de 30. Quem não conhece o Centro Europeu não é de Curitiba, né, cara? Não é de Curitiba, né, que é gigantesco. Eu tenho essa carinha que eu tenho 25, mas eu já tenho 44. Eu já tenho 40, você tá melhor que eu com 44? Puta, agora me deixou triste. Porra, não é tão, porra, agora me deixou triste. Pô, agora me deixou triste, porra. E aí, eles estão com curso ao vivo, online. Que legal, cara. Não é todos ainda, mas tem Blangerie, o cara aprende, cara, é muito imersivo. Eu estive lá, ajudei a produção, hoje eles estão tocando sozinho, mas foi eu que startei isso com eles. Que legal, cara, eu acredito muito no curso online. É, cara, eles estão com um aluno, cara, na Europa, na Irlanda. Você é europeu, me chama aí pra dar um curso, porra. Só ir lá e falar assim, ó, Ronaldo, Ronaldo é o senhor. Esse cara é top. A gente tá vendo de fazer um grande evento lá com eles no Curitiba Podcast, a gente tá bem bacana. Então, o link tá na descrição, QR Code tá na tela, Fê. QR Code na tela. E só falar que veio aqui do Curitiba Podcast, o desconto é imediato. Fechou. Voltamos aqui, já apaguei a conta, já ajudei a apagar a conta. Voltamos ao nosso papo. E hoje, o que mudou nessa tua qualidade? Além da proximidade com a tua família, que é óbvio. O que mudou no teu dia a dia? Até pelo... Você falou que teve uma cirurgia cardíaca. Você deve estar se alimentando mais, fazendo exercício. Sim, cara, isso sim. Na verdade, assim, o meu problema de coração é muito em função do meu nível de estresse, que era altíssimo, né, pela profissão. Mas também um pouco da questão familiar, genética, que a minha família também tem. Mas, assim, o que me chama a atenção, cara, é que a cirurgia faz dois anos, tá? Às seis eu mudei totalmente o meu ritmo de vida. Assim, a minha qualidade no sentido de condicionamento físico e alimentação. Eu, com esse tamanho todo que eu tenho, não parece aí na tela, mas eu tenho, né, nesse alto do meu metro, 66, 67 ou 68, depende do dia. É, aquela história que você me explicou lá fora do ar. Cara, eu tinha 90 quilos, tá? Caramba, bicho. 90 quilos. É o meu peso hoje. Eu tenho 80. Olha, eu sou um anão perto de você. Mas olha o que que acontece. Eu chego num momento que eu tinha que... Eu não conseguia amarrar meu sapato, cara. Sabe, quando eu disse, você é tão gordo, cara. Então, eu não conseguia subir escada direito. Daí, eu falei, não, vou mudar a minha vida. E comecei a andar, caminhar, correr. E hoje eu corro, pô. Já corri mais, mas estou com um probleminha no joelho. Eu corro aí, sei lá, 120, 130 quilômetros por mês. Pedalo uns 200, 300. E faço treino de força três vezes por semana. Eu treino seis vezes por semana. Caramba, cara. Então, mudou, cara, mudei totalmente. Parei de diminuir muito do que eu comia errado. Gordura, massa, porra, refrigerante. Diminui, cortei. Não tomo refrigerante só com o Jack Dennis, né? Se for com o Jack Dennis, eu tomo Coca, né? Fique claro. Depois vão falar que eu estou mentindo. Porra, e o Jack Coke? Falei, não, estou deixando claro que... Com o Jack vai. Com o Jack vai. E, porra, daí... Mas mesmo assim... Já tomou isso, rapidinho. Já tomou isso com gelo de água de coco, né? Porra, já. Ah, tá. Não, bom pra caramba. Mas daí não é o Jack Dennis. Tem que ser um pouquinho melhor. É, tem. Mas o Jack Dennis é com Coca. E eu sou fã de... Cara, eu nunca tomei com Coca. Jack Dennis com Coca é a melhor bebida do mundo. Sério, na boa. Eu vou experimentar. Agora, voltando, desculpa. Aqui, o meu lado cachaceiro... Não, não permite. Mas depois eu te passo uma lista do que é massa tomar fora do ar, tá? Mas assim, ó... E mesmo com toda essa mudança de rotina, de vida, de alimentação, de exercício físico, diminuindo o meu peso. Hoje eu estou com 70, 69, 71. Dependido da época ali, né? Então, perdendo, sei lá, 20 e poucos quilos, cara, eu tive o problema do coração. Caramba, bicho, então já... Então, assim, você perguntou da minha qualidade de vida, ela já era, assim, de alimentação e tudo mais, já era razoável, entendeu? Depois da cirurgia, o que eu fiz foi ter, desacelerar, e até por isso estar envolvido o processo de venda da escrita, né? Eu desacelerei um pouco a minha rotina de trabalho diária, né? É o meu nível de estresse, porque, cara, você tem funcionário, né? Não estou generalizando. Quando você tem muito funcionário, as coisas começam a fugir do controle. As coisas, muitas vezes, não saem como você faria, que esse é o grande detalhe, né? E a contabilidade, a minha atividade, ela é muito relacionada à confiança, à qualidade do que entregue, eu não pode errar, igual... Então, isso, pra mim, era muito maçante, me cobrava demais. E aí, o que trouxe a cirurgia, o meu problema cardíaco, foi diminuir o meu nível de trabalho. Hoje, eu trabalho pra caramba, tenho clientes maravilhosos, grandes coisas que eu faço, grandes... ou problemas, não, mas grandes soluções a gente entrega, mas com nível de estresse reduzidíssimo. Isso sim, sem te estressar. Sim, é. Tá, e o teu lado, vamos lá, o teu lado, consultoria? É. Eu atendo hoje... Porque é a parte que está me interessando aqui muito. O que eu faço, cara? Além da contabilidade tradicional de empresas de participações, de rodings familiares, empresas de proteção patrimonial, que esse é o meu carro-chefe, eu presto consultoria pra empresas. Consultoria fiscal, trabalhista, contábil, financeira. Então, eu atendo além de contabilidade atualmente. E isso tem dado super certo, tem uma carteira bem bacana de clientes. E é o que eu tenho defendido muito esse trabalho. Uma parceria entre a contabilidade e o consultor. Entendeu? Porque o que acontece? A contabilidade comercial tradicional hoje, desde que vieram essas contabilidades online, ela caiu muito de qualidade. Entendeu? Então, hoje as empresas de contabilidade, elas têm um grande volume de clientes, precisam ter muito cliente pra pagar a conta, daí você tem muito funcionário. É porque é muito baratinho. Pois é, cara. Esse é o detalhe. Você sabe que já me indicaram algumas dessas? Eu não tive coragem, não, cara. Não estou falando mal, mas eu realmente... Justamente. Eu gosto do atendimento... Pessoal, né? Eu gosto do atendimento mais pessoal. Por exemplo, minhas advogadas. Eu tenho duas advogadas. Você liga num escritório grande, parece que não te dão muita atenção. Não vão abraçar a tua dor. Mas uma coisa mais pequena... Isso, mas presente, né? Presente, né? Que chama você pelo nome, sabe o teu histórico de empresa. É, te entende. Então, as grandes empresas de contabilidade, elas não têm condições de prestar esse nível de atendimento pessoal, chama pelo nome, sabe o histórico, sabe o que aconteceu. Isso, eu gosto muito disso. Então, assim, e daí o que acontece? Então, generalizou. A contabilidade virou uma commodity. O empresário quer pagar o mais barato, tá? Em contrapartida, as obrigações fiscais, as mudanças de legislação, sabe? Estão aí, todo dia muda alguma coisa. Então, o que eu faço? Eu fico entre a empresa e a contabilidade, fazendo as coisas funcionarem. Entendi. E funciona legal pra caramba. A gente diminui o risco, você tira prejuízo do cliente, pagamento de guia errada, você tira dúvidas do cliente e fica todo mundo bem. A contabilidade tira a atenção de cima da contabilidade e entrega um trabalho de muito mais qualidade pro cliente. Isso é o que eu tenho feito também, tem dado super certo. Eu tenho, porra, empresas bem legais que, inclusive, algumas vão ser tua patrocinadora. É isso aí, amém! Aleluia, meu, viu? Aleluia! Cara, eu vou... Teve aqui um médico que mandou... Tô com o celular na mão porque eu vou ver aqui. Eu achei muito legal que ele mandou essa... Ele mandou aqui no Instagram do Curitiba Podcast. Já vou te dizer o nome dele. Cadê ele? Deixa eu ver onde ele... Poxa, eu tô meio... Tem manual aí, Tô? É, né? Eu tô... Galera, traz o manual do celular. É um velho aqui, é um velho. Cara, cadê? Tecnologia, né, cara? É solo. Não, não é possível. Ah, porque eu tô no meu Instagram pessoal. Puta burra. Rodrigo Camargo. Rodrigo Camargo, famoso ídolo. Cara, inteligentíssimo. Não, já apareceu pelas perguntas. Eu já quero... É o que ele fez e pediu... Mandou umas perguntas aqui. Muito educado. Pediu se... Perguntou se podia. Eu falei, que deve, né? É, não. Ele é um cara acima da média. Então, e as perguntas dele tem um calibre incrível. Não, cara, eu não vou falar que ele salvou a minha vida. Porque toda vez eu falo isso, eu acho que ele... Foi seu médico? Ele é... Não foi meu médico, mas ele é médico. Ah, tá. E ele me... Ele que me alertou pro meu problema cardíaco. Se não fosse ele, ele não tinha descoberto, não teria feito cirurgia. Ele tava aí. Vocês estavam chorando lá no cemitério. É a minha perda. Eu não sei se eu posso falar isso. É, que ele é médico. Primeiro ele se apresentou aqui no Instagram. Falou que tocaram um escritório de contabilidade em São Paulo. Justamente. E você... Por indicação dele, você se... Peraí. Vê aqui, vê se isso pode ser dito. Se posso ver. Sou médico, ele trabalha há 20 anos na área médica, é verdade. Eles trocaram o maior... Ele tinha uma empresa, eu acho que eu posso falar isso. Tinha uma empresa médica em São Paulo, bem grande. Foi comprado por uma rede enorme. E eles eram atendidos lá com essa empresa pelo maior escritório de contabilidade de São Paulo. Mais um renomado, a Grife lá. E alguém nos apresentou, não me lembro exatamente quem. E eu fiz uma análise, primeiro uma consultoria para ele dessa empresa. E ele... A gente descobriu algumas falhas, algumas coisas. Eu passei a atendê-los e, cara, ele se transformou em uma potência absoluta. E foi vendido para uma das maiores empresas da área médica do país. Eu não posso citar os nomes aqui. É isso, por isso que eu pedi para você olhar. Porque aí às vezes... Porque isso não foi a pergunta dele. Não, é, mas daí as perguntas... Mas esse é o cara e ele realmente é um cara incrível. E eu atendi ele numa demanda enorme, que mesmo São Paulo não estava conseguindo resolver. E a gente resolveu aqui. Eu vou pedir para o Fê, você entra aí e lê as perguntas. Porque eu gosto quando você lê as perguntas. Parece que a gente tem uma mega produção aqui. E tem, né? Nossa, tem várias pessoas trabalhando aqui. A gente... Todo mundo muito envolvido. Complexo. Todo mundo muito envolvido no atendimento. Eu já também. Como te recebeu lá em baixo. Eu não sabia que na produtora, assim, num podcast... Porque podcast está na moda, né? Tem aquele flow que não pode falar. Tem aquele outro lado. Pode falar, todo mundo. Enfim, mas, cara, vocês vão ser muito mais que o flow do que os caras lá. Que teve, da Calói, lá do Monarque. Monarque. Mas, assim, cara... Podia mudar meu nome pra Calói, né? A gente estava concorrendo direto. Mas eu não sabia que era tanta gente envolvida no podcast. Sim. Não, cara. Centenas. Brincadeiro, assim, ó. A gente está hoje contando comigo seis, né? É, não. Porque a gente tem pessoas que não estão aqui. Mas, cara, mas é bastante. Eu pensei que eu ia chegar aqui e está você aqui sentado. Sério? Sério. Não. Sério mesmo. E, porra, achei bacana. Não, a gente tem e está precisando de mais. Mas vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Faz as perguntas que essas perguntas são gabaritadas. De garbo e de garbo. Eu não teria competência pra fazer essas perguntas. Porra, que medo. Não vi as perguntas. Não, veja. Você vai ver. Eu queria falar só. Se eu não souber responder, tá? Porque o cara é acima da média. Eu vou falar que eu não sei responder, tá bom? É, porque as perguntas tem gente gabaritada, né? Não vem de mim. A primeira pergunta é, como você analisa o cenário das startups em Curitiba e esse movimento de MA que tem consolidado as operações de varejo e saúde? M&A, né? De venda de empresas, tá? Por exemplo, isso eu já nem sei o que é. Vamos lá. Vamos lá. Então, Curitiba, cara, um baita dunceleiro de startup, né? Tem alguns unicórnios, né? Eu tive bastante relação com o pessoal do Ebanks, que é incrível. Os caras são sensacionais, mas Curitiba tem muitas startups importantes, James, Madeira Madeira, Oliste, várias outras aí. Então, Curitiba é uma cidade com grande desenvolvimento nessa área. Tem a prefeitura de Curitiba, tem a agência Curitiba, né? Que auxilia as empresas de tecnologia, inclusive com incentivo fiscal, diminuindo o ISS. A ideia é que aqui vire um Vale do Silício, né? Isso, eu acho que tem tudo pra isso, né? Tem, tem tudo. O Joinville também é bem bacana, né? Eu tenho uma casa em Santa Catarina e lá tem algumas startups muito legais, Transfira e outras mais, assim. Sim. Mas Curitiba é uma potência, tá? Tem muitas startups aqui, tem muitos investidores aqui, investidores anjos, né? Tem Curitiba Angels, tem JCS Ventures, tem... Porra, tem uma empresa aí do Mario Delara, que não me falha o nome agora, que é de investimento. Então, tem muitos investidores aqui, tem muitos aceleradores, né? O próprio Apu, que tem a Hot Milk, a FAI ali tem o Distrito. Então, tem muito startup em Curitiba, muita empresa que vai explodir, vai crescer demais, eu tenho certeza disso, né? Então, realmente, é um ambiente produtivo de startup sensacional. O que ele falou de M&A... Mas ele mora aqui em São Paulo? O doutor Rodrigo mora em Curitiba agora, tá? Mora em São Paulo, mora aqui em São Paulo e volta... Nós estamos em Curitiba, é. Tá, então ele mora em Curitiba. E ele que falou de M&A, é os processos de venda de empresas, né? De acessoria. Cara, também em Curitiba tem muitas boutiques que preparam empresas para serem vendidas, né? Então, é isso. Você que tem uma empresa e quer vender, você não vai pôr no Alô Negócios, que nem que era um jornal de... Pra pôr teu negócio pra venda. Você contrata uma empresa que vai organizar a sua empresa para venda. E pra quando você vai organizar a sua empresa para venda? É, inclusive, um serviço que eu faço de consultoria, que é a Duo Diligence, que é chamada auditoria antes de um processo de venda, né? Então, você passa pra uma empresa que faz M&A, que é o que ele fez lá com a empresa de saúde em São Paulo, que ele contratou uma grande empresa e também a escrita, na época que eu tava lá. E você organiza a empresa para ser vendida. Organiza por quê? Porque tem muita contabilidade ruim, tem muita empresa mal apresentada, muita empresa boa mal apresentada contabilmente. Então, as empresas organizam a empresa fiscalmente, com documentos, certidões, índices contábeis para serem vendidas. Eu acho muito importante, cara. Eu dou muito valor à contabilidade, é claro, porque eu sou contador, mas eu dou muito valor a essas empresas de consultoria que preparam as empresas para serem vendidas. Por exemplo, se a gente vai falar aí desses unicórnios que tem em Curitiba, né? Que são os unicórnios, são empresas, startups que valem mais de um bilhão de dólares. Cara, você pensa em um bilhão de dólares, aqui em Curitiba tem várias, né? Então, assim, essas empresas, elas foram assessoradas, elas foram organizadas para terem esse valor, né? Tem processo de complácio. Eu vi o Flávio Augusto num podcast falando isso. Sim, cara, o Flávio Augusto. Ele fez isso com o WhatsApp, ele nem sabia disso, ele contratou uma empresa que organizou e fez um M&A, que é o processo de venda, né? De assessoria de venda. Então, assim, eu acho bem importante, se você tem uma empresa e pensa em vender ou, de repente, trazer um investidor, trazer um sócio, não faça sozinho, porque a gente não tem, né, tem que contratar especialista. Cara, você tem sempre que estar cercado de especialista. O médico, você não vai na farmácia comprar o remédio achando que você vai resolver o seu problema de saúde, tem que ter um médico, você tem que ter um engenheiro, você tem que ter um advogado, você tem que ter um contador, entendeu? Muitas vezes o contador, não necessariamente aquele contador que você paga 300 reais por mês para ser o contador da tua empresa, mas um cara que entenda de contabilidade, e aí pode ser eu, é óbvio, lógico, mas assim, que vá até auxiliar para que a sua empresa seja valorizada, tenha o famoso valuation, que ela realmente vale. Porque uma contabilidade mal feita, uma empresa mal representada documentalmente, que é uma palavra horrível, ela desvaloriza, ela deprecia. Sim. Mas isso, agora, uma curiosidade, todo esse processo só cabe a uma empresa com porte legal. porque uma empresa pequena não teria condição, ele se sim vai para o Alô, Alô Negócio, Alô Negócio ou LX, né? Não, mas é que assim, esses caras, esses caras que fazem assessoria de venda, tem de todo tamanho, né? Os caras, eles falam de empresas que valem aí, sei lá, tem empresa de assessoria que vai trabalhar com empresa que vale acima de 50 milhões, mas tem empresas de assessoria que trabalham cruzado na esquina, cara. Não tem problema. Acho que tem, cara. Hoje tem gente boa em todo número, entendeu? Não é só gente grande que pode pagar, não é, não custa, muitas vezes não custa absurdos, né? Mas assim, procure, procure. É, o Flávio Augusto falou quanto ele gastou numa assessoria. Ah, não, mas porra, mas olha por quanto ele vendeu, né, cara. Sim. Porra, para lá, né? Ele já era rico, cara, né? É, o cara é um monstro, o cara onde ele toca vira ouro, para, né? Mas assim, é, mas a gente tem os caras que onde toca viram ouro aqui em Curitiba também, é que a gente, muitas vezes a gente olha para fora, né? É isso mesmo, mas o Curitiba Podcast, a minha briga é essa, é mostrar que aqui em Curitiba tem uma galera foda. Cara, tem gente foda para caramba. Olha só, eu sou de um tempo, né, já tenho 44 anos, apesar de parecer 43, o... Você parece que tem que... Cara, para aí, não vou falar 39, mas os 40, você parece. Se botar eu e você, os dois tem 40, eu vou achar que eu sou mais velho, certeza. Você tem 44. Tenho 44, depois eu mostro ali o meu RG. Eu mostro o documento, fica feio, né, vai entender, né? Mas o que que acontece? Eu sou do tempo que... O cara era de Curitiba, aí eu vou abrir um escritório em São Paulo, porque lá eu tenho mais... Exatamente. Nada, para com isso, mano. Não tem. Não. Você me ajuda aqui? Então, olha só, aqui em Curitiba a gente tem caras incríveis, cara. A gente tem assessorias muito boas, a gente tem empreendedores fantásticos, a gente tem investidores visionários aqui, entendeu? Então assim, porra, olha para Curitiba, você tem um negócio, olha para cá. Não queira sair. Não. Ou talentos que querem ir embora para serem vistos e reconhecidos. E aqui tem espaço total. Porra, tem espaço para caramba. Tem espaço para caramba aqui. É incrível o Curitiba. Você vê aqui que a gente tem... A gente é bem relacionado com a galera da comédia, né? Do stand-up. E aí a gente até produz aqui um podcast com uns comediantes que são fodas. Só que não querem morar em São Paulo. Um deles já morou, que é o Pedro Lemos, faz o Fritada. Mas é engraçado como aqui a percepção... Eles são geniais. Então assim, tipo, são dinossauros do stand-up. Só que eles não têm aquela fama, aquela riqueza do Diogo Portugal, do Afonso Padilha. Que foram para fora. Que foram para fora. O Afonso Padilha é um cara de Pinhais, tem uma casa de Itapói, igual eu. Eu era de Pidaquara, cara. Eu tinha uma casa... Tem uma casa de Itapói e não tem a grana do cara. Tem alguma coisa errada. Eu vou fazer piada também. Exatamente. Mas o cara é bom para caramba de Curitiba. Ele não precisa ir daqui, mano. Ele não precisaria... Olha só, o Diogo Portugal fundou o stand-up aqui. Era para a galera vir aqui. Justamente. Agora a galera está indo para lá. O Diogo Portugal está onde agora? Está em São Paulo. Conheço ele lá. Eu já fui na produtora dele. Cara, teve que ir para lá para crescer. E não precisava. Não. Mas é a impressão que eu tenho que Curitiba não dá valor para o cara até ele ir embora. Curitiba não é fogo, né, cara? No geral, assim. É, então... Tinha que valorizar, né? Valorizar a galera aqui mesmo. A gente tem que... Sabe? Eu valorizo demais, cara. Eu sou um cara que eu gosto de fazer uma rede de relacionamento, entendeu? Eu gosto de indicar um para o outro. Estava aqui falando com você fora do ar. Vou ter arrumado alguns patrocínios. É isso. Porque a gente tem que fazer o dinheiro girar. Exatamente. Então, um dia volta para mim. Eu faço muitas coisas. O cara falou, pô, mas quanto que você vai cobrar? Eu falei, eu não vou cobrar nada. Mas eu falei, por que você não vai cobrar nada? Eu falei, cara, porque um dia eu vou ganhar dinheiro com a tua indicação. Um dia a gente vai se cruzar. Você vai precisar, de fato, de me contratar. Porque, sabe, o relacionamento, cara, o networking, né? Isso é importantíssimo. Eu dou muito valor a isso. Eu também, eu também. Você sabe que muito do que rola aqui, graças a Deus, todo mundo que veio aqui, sempre muito disposto a ajudar, indicar convidado, de fazer, ajudar a me... Gostam daqui, gostam de mim, gostam da galera e ajudam a impulsionar o programa para ter mais qualidade, convidados mais... Mais é impossível, cara. Ah, eu te elogiei na idade, mas não. Não, 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 pera lá. Gente, melhor do que eu, você vai almojar um monte de gente. Mas nessa qualidade do programa, da apresentação, da estúdio, porra, vocês são foda. Ah, mano, nossa senhora, agora fiquei vaidoso, hein? Não, é verdade. Quer tirar uma selfie comigo depois dessa, né? Certeza. Aí, cara, e aí essa é a minha briga, de deixar, de mostrar que essa galera foda não precisa sair daqui para ser reconhecida, reconhecida até financeiramente. Você entendeu? Claro, claro. Porque os comedantes são bons e não tão ricos igual o Afonso Padilha e muito menos como o Jogo do Portugal. Exatamente. Ele não é... Você vê até as próprias entrevistas que ele dá aqui. Ele faz os showzinhos dele aqui, ali, mas não mudou. Ele foi para São Paulo, mudou a vida, mudou a vida da mãe, fez tudo acontecer. Não, cara, um monstro. Virou um monstro. É. Ele merece. Merece? Demais, demais. Mas assim, tem um monte de gente que também merece, né, cara? E daí não tem a mesma oportunidade. Será que é porque foi para São Paulo? Não, não é, cara. Porque não foi atrás, porque não correu, porque não batalhou, porque não fez o cara certo. Sim, sim, sim. Eu mesmo tinha tudo para dar errado. E eu, particularmente, com o cara que até 2003 tocava o VR para abastecer o Chevette para ir trabalhar. Porra, cara, eu acho que eu acertei, entendeu? Mano, mandou bem. Entendeu? Mas por quê? Porque eu fui atrás. Claro que o pessoal acreditou em mim, nos clientes. Porra, muita gente vai pensar que é sorte, mas não. É difícil ser bonito, né, cara? Esses caras acham que é tudo ligado à minha beleza. Mas não, porra, eu fui atrás para caralho. Trabalhei para caralho, fui atrás, acreditei em mim. Eu me preparei para chegar, entendeu? Eu me preparei. E aí as pessoas têm que também se preparar. E outra, correr atrás do sonho, cara. Entendeu? O sonho não pode ser deixado para trás. Esses dias eu estava viajando para fora e o cara que foi me buscar no aeroporto era brasileiro também. E ele estava trabalhando de motorista e estudava fora do país. Daí ele falou... Eu falei, cara, o que você estuda aqui? Ele falou, eu estudo engenharia espacial. Eu falei, porra, cara, ele falou, é meu sonho. Eu falei, é isso, cara, é ir atrás do sonho, meu. Porque senão você vai viver a vida. É uma só, você vai ficar sentado esperando. Vai sentar? Vai sentar, não, vai atrás. Então tem que ir atrás, tem aqui atrás. Aqui tem mercado, aqui tem possibilidade. Entendeu? Curitiba é do cacete. Aqui tem possibilidade. Claro que tem. Aqui tem. Se não tivesse, eu não estava aqui, cara. Eu também. Eu saí de São Paulo porque lá estava muito difícil. Estava feia a coisa. Tudo saturado, não tem mais espaço, ninguém paga mais. Porque tem muita demanda. Então, se tem 30 pessoas oferecendo o mesmo serviço, eu vou pagar o maior barato. Aqui tudo, como de comodotizou, sei lá se é isso, mas tudo commodities, cara. Até a contabilidade virou commodity, você paga mais barato. A produção de vídeo, o cara quer pagar mais barato. Pô, e a qualidade, o conhecimento, a expertise? Não quer saber. Depois, eu estou com vários problemas de clientes que me procuram, por serviços mal feitos, por profissionais ruins. Mas eu falava, quanto que você pagava para o teu contato? Eu pagava 500 reais, mas o cara está com uma trolha de 57 milhões para resolver. 500 reais, mas você cobra, sei lá, 2 mil. Esse cara é a qualidade do trabalho. Você se valoriza, vai atrás, corre. E aqui tem mercado. Sim, exatamente. Aqui eu consegui montar uma produtora do jeito que eu queria, porque eu queria atender o público comum. Não queria atender grandes empresas. Eu falei, eu quero com a galera que quer gravar curso, conteúdo para a internet. Eu não quero trabalhar com agência. Hoje eu estou meio mudando essa minha visão. Me adaptando depois, pós pandemia. Mas eu, me deu muito certo. Demorou. É engraçado você falar aqui como Curitiba funciona. O primeiro ano, eu vim muito com a cabeça de Paulista aqui. Eu abri a produtora e achei que, ah, vou voar aqui. Ah, me arrebentei. Até eu entender como é que era a mecânica em Curitiba. Aí quando eu entendi qual era a mecânica, aí deu certo. Que é a questão do network. Então, se você abriu portas, ganhou credibilidade em um, aquele um te traz no polo. Mas eu sabe o que é, diz que o mundo é pequeno, né? Curitiba ainda é menor. Então, você tem que ter uma mudança. Você não pode se queimar. Você tem que manter a credibilidade. Exatamente. Entregar na data certa. Fazer, combinar, entregar o que foi combinado. E o Curitiba ainda é muito exigente por isso. Exatamente. Entendeu? Então, fazendo isso aqui, eu disse, cara, é assim, ó. Sempre tinha uma frase de Fingano que eu falava, nada resiste ao trabalho bem feito. Cara, você pode fazer um cachorro quente, bem feito. Você vai vender, você vai dar certo. Você vai ter uma produtora de vídeo, faça bem feito, faça com carinho, vai dar certo. Você vai ser contador, faça a contabilidade bem feita, atenda o teu cliente bem feito, vai dar certo. Exatamente. Isso aí não precisa ser São Paulo. É Curitiba, qualquer lugar. Qualquer lugar. Se você tivesse, isso é como sempre, meu pai sempre falava isso pra mim. Não importa se for qualquer coisa, mas seja o melhor. Tenta ser o melhor aí. Até porque eu caí no ramo de vídeo, não fui porque eu quis. É, porque você é um rosto bonito igual a mim. É, não. Não, eu tô aparecendo hoje, eu sempre fui dos bastidores. Eu fui obrigado. Era negócio de família, vai lá, tem que trabalhar. Eu falei, tá, eu vou. Veio que pressão na minha mãe e com a minha tia que tinha uma produtora. Eu odiava. Eu odiava com todas as forças. Mas não gostava da galera, não gostava nada. Saí quando eu fui ver a realidade, que eu cresci. Trabalhei adolescente, até os 17, 18. Saí pra buscar emprego. Eu vi que não era bolinho. Falei, vou voltar. Adoro produção. Adoro produção. E aí eu falei, agora que eu vou voltar, você é bom. Aí eu fui. Mas é isso, cara. Não aproveite. É, eu falei, vou começar lá de baixo. Tanto que eu comecei, minha tia já me protegendo. Não, mas você tem direção. Falei, não. Eu quero ir lá. Qual que é o... Lá embaixo. Ah, se estende produção. Eu vou avarrei chão de estúdio. Eu falei, bora, que é de lá que eu vou começar. Quero passar por tudo. Por isso que eu viro um profissional com PT. Que conhece todas as áreas. É isso. Eu faço animação 3D, eu faço... E tudo. Olha aí. Fotografia. Contrata o cara, meu. Pô, contrata que é a produtora. Tudo bem que eu não tô fazendo mais muito, mais coisa. Mas faz bem feito. Mas aí eu queria passar pelo meu crivo. Faz a próxima pergunta do nosso médico aí. A segunda pergunta é... A legislação fiscal brasileira é bastante peculiar. Quais as soluções você tem desenvolvido para reduzir o impacto e otimizar a contabilidade dos seus clientes? Cara, a legislação fiscal brasileira... Quando que eu faria uma pergunta dessa? Ele diz quando que eu faria uma pergunta desse calibre. Esse cara é tão inteligente que ele fez... Ah, vamos fazer. Ele saiu numa... Ele falou assim, posso fazer uma pergunta? Pode. Meu, eu falei, ah, eu terei que pesquisar muito para fazer essa pergunta. Vamos lá, mas a legislação fiscal brasileira é... Ele falou... É? A legislação fiscal brasileira é bastante peculiar. Peculiar. Cara, é difícil. Paca, caceta. É única no mundo, no universo. Não existe ninguém. Por isso que os contadores brasileiros são muito bem aceitos no mercado externo, né? Nos Estados Unidos, na Europa. Por quê? Porque, cara, se o cara entende a porra da legislação daqui, atende aqui, ele é contador no mundo inteiro. Qualquer lugar, velho. Aqui é complexo, é difícil. Parece que a legislação é feita para o contribuinte ou para o empresário ou para a pessoa física não cumprir. Aí você vai se... Entendi. É pesadíssimo. Então, mas o que eu fiz? Eu me especializei e faço muito isso em ler, entender o que está escrito na legislação, entender o negócio de cada cliente para eu poder otimizar o dinheiro que ele vai pagar de imposto. Fazer ele pagar o menor imposto possível dentro da lei. Essa é a dificuldade. Porque tem muito contador, muito profissional, que faz algumas coisas aí para que a empresa pague o menor imposto possível. Era para pagar 10, pagar 2, mas depois ele tem que pagar 20 de multa, de juros. Por quê? Porque não fez bem feito. Entendi. Então, assim, dá para fazer um estudo fiscal, dá para fazer um reenquadramento fiscal. Sou especialista, posso dizer que eu entendo disso. Atendi e desenvolvi estratégias fiscais para muitos clientes. Então, dá para fazer bem feito, atendendo toda a legislação, que não é pouco. Cada município tem a sua, cada estado tem a sua, a União tem milhares de legislações para serem atendidas. Mas dá para estudar, dá para fazer bem feito, dá para reduzir o impacto fiscal. E respondendo o resto ali, como que é a contabilidade? As soluções se tem desenvolvido para reduzir o impacto e utilizar a contabilidade. O que eu tenho feito é assim, não existe receita padrão, né? Então, assim, não existe uma... Ah, é serviço, é produção de vídeo, então é tributo assim, é serviço médico, então tributo assim. Não, não existe receita padrão. Eu estudo a realidade do cliente, o mercado que ele atua, ou o que gera receita para ele, e desenvolvo para esse cliente uma estratégia fiscal para que reduza o imposto. E entrego isso para o cliente e todos ficam felicíssimos, pagando o menor imposto possível dentro da lei. Agora, é mentira que não paga imposto, tá? É mentira que se você não pagar, a Receita Federal vai te dar, ou o fisco de uma maneira geral, depois vai te dar desconto para você pagar menos do que você devia. Isso não existe. Isso daí é lenda urbana, cara. O imposto que é devido, ele vai ser sempre devido. Porque você pode ter redução de multijuros. Então, pague um contador, pague alguém para fazer um estudo fiscal para o teu negócio, desenvolvido para você, e isso eu faço também, não só eu, tem muita gente fazendo, tá? E pago o melhor imposto possível, sabe? E quem que paga o imposto, cara? Não é o empresário, é quem compra o produto ou quem contrata o serviço. Por quê? Porque quando... A água não é legal, mas vamos usar a água. Quando você comprou essa água aqui para me servir aqui no estúdio, você pagou o imposto de toda a cadeia produtiva dessa água aqui. Até chegar aqui. Até chegar aqui. Então, quem está pagando sou eu. Mas o brasileiro, ele não... Qual que é o problema? Então, quando você vai formar o preço de venda desse produto à água, você tem que pôr todos os impostos envolvidos, né? E quando eu compro, eu já paguei o imposto. Então, você pega o dinheiro da venda dessa água e paga o imposto. Mas o brasileiro não é assim. Por quê? Porque ele não forma o preço de venda direito. Entendeu? Porque na formação de preço de venda da água, ele esquece de pôr várias outras coisas, inclusive o imposto. Entendeu? Então, aí falta dinheiro para pagar o imposto. Então, é um estudo que tem que ser feito, é um desenvolvimento de produto para cada cliente. E não segue a vida. Entendi. É o que a gente tem feito muito e muitas boas contabilidades têm feito isso também. Nosso médico tem mais uma pergunta. Que médico? Ô, doutor, dá uma... Não, tá bem. Olha o calibre das perguntas. O que é isso? Até levou o nível da conversa. Cara, agora Curitiba Podcast depois de Rodrigo Camargo. Depois, exatamente. Relate um pouco sua experiência na área de saúde, tendo em vista seu conhecimento em negociações com o grupo Fleury e Clínica Androlab. Aí ele falou, não, que eu não queria ter falado, mas que comprou a primeira empresa. Pode falar por mim, tá tranquilo. Clínica Androlab. Androlab é uma clínica de reprodução humana, que é uma das maiores de Curitiba, feito pelo maior médico de reprodução humana do Brasil. Sério? Lídio Jair Ribacenta. Ele é um monstro. E o doutor Rodrigo é um cara que é o CEO lá dessa clínica hoje. Mas qual que é o meu conhecimento na área médica? A produção é a inseminação artificial. É, é isso, é isso. A produção humana, né? E o funcionamento de óculos. A produção humana parece uma matriz. É, é, isso. Uma matriz. Instéria, né? Mas enfim, cara, o meu conhecimento na área médica é bastante grande na área fiscal. Eu já atendi, além da Androlab, ou do doutor Rodrigo nessa empresa que ele vendeu para o grupo Fleury, eu atendo várias outras, atendi várias outras clínicas, empresas médicas, né? Meu conhecimento é bastante grande. Eu tenho um produto aí que eu desenvolvi nos meus estudos, que é uma história de repasse da clínica para os médicos, sem bitributação. Então eu tenho bastante conhecimento mesmo. Quando eu falo bastante, não é... Ah, o cara não é modesto. Acho que deu para ver que eu tenho zero... Zero... Frescurinha. Frescura, que não sofro. Mas eu entendo, cara. Quando eu não entendo, eu falo que eu não entendo. Sabe? Eu tenho algumas dificuldades. Óbvio, todo mundo tem. Mas quando eu entendo, eu entendo para cacete. Eu entendo... Startup e de empresa da área médica para caramba. Tanto que participei de várias negociações enormes. E a Androlab, por exemplo, é uma cliente minha de consultoria. Eu organizei a parte fiscal da Androlab. Hoje já não é mais cliente lá da escrita, Androlab, mas continua a minha cliente. Continua na empresa, na Lessa Júnior Consultoria e Negócios. A tua empresa se chama Lessa Júnior Consultoria e Negócios? Porque é meu nome, né? Luiz Carlos Lessa Júnior. Todo mundo me conhece. Quando eu saí da escrita, pô, qual que vai ser o nome da minha empresa? O que eu vou fazer? Dei uma amiga minha. Mas eu vi teu site lá. Como é que está teu site? LessaJúnior.com.br. Ah, tá, tá. Tudo é Lessa Júnior, cara. Tá. Porque sou eu. Muita gente me conhece. Como Lessa Júnior. Lessa Júnior. E aí deu certo, cara. Estamos aí no mercado e fazendo esse tipo de trabalho aí. Está há quatro anos, né? Não, a escrita eu tive por 15 anos, tá? Sim, isso que eu entendi. E eu vendi a escrita em junho do ano passado. Então eu estou há oito meses com esse negócio no meu grupo. Ah, oito meses, o Bernardo. É quase uma gestação. E eu já estou com quase 70 clientes, cara. Caramba. E com uma estrutura... E por que Lessa Júnior? Tem um detalhe para trabalhar comigo. Tem que ter Lessa no sobrenome. Porque eu não quero ter funcionário. Eu quero ter uma equipe... Sim. Como eu não posso ter mais cílio, meu filho tem que casar logo e trazer as mãos. Na nossa, né? É aí o meu filho. Cara, mas assim, eu sou empreendedor. Eu tive algumas empresas. Umas deram muito boa, outras deram muito ruim. Umas deram boa, eu vendi. Está tudo certo. E se esse teu momento... Não vai ter uma hora que vai acender aquela faisquinha de o quê? Puta, eu estou... Está acontecendo o meu crescimento e eu não vou querer. Cara, vou te falar que você vai brigar com isso. Se eu quisesse hoje, eu podia triplicar meu negócio brincando. Só precisava contratar umas duas pessoas. Tá? Três. Mas eu não quero. Não quero? Vários. Primeiro, eu quero entregar muita qualidade para os meus clientes. Eu não quero... Eu quero entregar tudo que eu vendo. Porque a gente acaba vendendo, né, cara? Eu estou vendendo um serviço. Vou fazer assim, assim. Eu quero fazer o que eu falo que vou fazer. Quero entregar... Quero ter o meu WhatsApp para os meus clientes. Que me procurem. Que eu vou resolver. Isso, cara, não dá para crescer. Entendeu? Ah, mas você vai pensar pequeno. Cara, eu não estou pensando pequeno. Porque o que eu ganho hoje, eu me sustento. Você está tranquilão. Entendeu? Fora a grana da venda que está guardada. Não, porra. Essa está rendendo, né? Essa está rendendo. Daí a valor, investimentos... Ô, doutor Marcos, patrocina aí também. Ô, patrocina. Então, quer uma empresa de corretora... O dinheiro está lá. Eles estão fazendo render. Estão dando os pulos lá, entendeu? E, cara, mas nem tudo é dinheiro, cara. Sim. Vou te falar que a gente dá valor a muitas outras coisas. Na verdade, o ser humano, ele dá valor demais para coisas que têm pouca importância e dá pouca importância para coisas que têm valor demais. É, eu não te perguntei isso porque aconteceu comigo, tá? Deixa eu te contar. Quando eu saí de São Paulo, eu surtei. Que louco. Perdeu os cabelos. Perdi. Perdi dinheiro, cabelo, eu fiquei grisalho. Cara, foi muito louco. Eu cheguei, eu estafei. Falei, aqui eu não quero mais ficar. Eu entrei, fiz esse ouro de uma emissora de TV. O cara meio que me sacaneou numa emissora pequena. O cara me convidou com uma proposta de... Tipo o Boni, sabe? E aí, no fim das contas, o cara... Eu botei grana, perdi tudo. Saí na merda, tu fala. Na merda. Eu falei, chega, aqui deu. Eu não vou recomeçar aqui. Eu vou recomeçar em qualquer outro lugar. Eu entrei numa e eu tinha o quê? Uns 34, eu acho. Eu dei uma surtada. Eu falei, daqui acabou. Tenho família em Bom Minhas. Eles têm vários imóveis de locação. Não, vem pra cá, vem pra cá, não sei o quê. Tipo, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, você vai ter uma vida boa. Cheguei lá, eu falei, não quero mais saber de empreender. Não quero mais saber de me estressar. Mentiroso. É, total. Porque eu falei, não quero mais, não quero mais. Cara, eu perguntei, o que se faz aqui pra sobreviver? Ah, dá pra você ser garçom na temporada. Dá pra você, sei lá, qualquer coisa. Você é corretor de imóvel, qualquer coisa. Eu não quero, eu quero ter um salarinho e viver a vida tranquila. Até quando eu sei, porque meu primo tava abrindo uma imobiliária. Fui lá, meio que fiquei de corretor na imobiliária por um mês e meio. Aí ele veio pra mim e começou a perceber que eu tinha... Você não enxergou nada pra montar aqui? Eu falei, enxerguei um monte. Aqui é terra fértil. Aí, o que que você montaria? Eu boto a grana. Falei, cara... Uma produtora. Não, não foi uma produtora, foi quase. O que que eu fiz? Eu notei, eu levei e trouxe de São Paulo. Que você vai em qualquer caixa de mercado em São Paulo, tem as TVs em cima. Que as mídias indoor digital, que é mais ou menos o que tá rolando aqui. Sim, sim, da hora. É, aí eu falei, cara, eu vi que é fácil falar com o dono do mercado aqui, que é fácil falar com o dono da lotérica, com o dono da farmácia, onde tem fila forçada, né? Falei, a gente pode montar uma empresa de botar as TVs e ficar passando publicidade das outras empresas daqui e um ajuda o outro. Cara, mas eu não botei muita. Eu falei, vamos fazer. Cara, vamos, a empresa, assim, montamos. Botou 20 mil. Saturou 20 mil nos primeiros 10 dias. A gente recuperou o investimento. Vamos embora, o que que é isso, cara? Foi muito rápido, foi muito rápido. E aí eu voltei, aquela negócio de crescer, aí começou a me expandir. E aí eu já chavinha... Ah, não, o empreendedorismo, cara. Eu me considero um cara empreendedor. Tô aí, que massa. No fim, eu vendi pra ele. Quando eu falei, tá, aqui, bombinhas, eu acho que... Já deu, né? Já deu, eu preciso de mais espaço. Aí vendi pra ele, não sei como... Foi pra Ortigueira, daí. Não, Ortigueira é uma cidade que eu vi. Não, daí vim pra Curitiba. Ah, vim pra Curitiba. Que massa. Cara, mas aí que eu vim montar pra outra, mas mais tranquilo, atingindo o... Por isso que eu te perguntei. Eu tava completamente decidido ficar na paz e a chavinha virou... Mas não, mas eu acho que eu já tô correndo bastante, eu tenho bastante coisa pra atender. Eu acho que essa chavinha não vai acontecer comigo mais não, cara. Se decrescer, entendeu? Empreender em outras coisas, porra, eu tenho total vontade. Vou fazer... Acabei de te falar um negócio que eu vou fazer, provavelmente, uma consultoria, fazer uma casinha, outra, pá. Mas eu não vou deixar de empreender. Mas em negócios diferentes. Não aqui, na minha empresa, Alessa Júnior, consultoria e negócio, que eu faço contrabilidade de hold e consultoria pra empresas, consultoria contábil. Essa tem meu limite, cara. Não vou ter mais ninguém trabalhando pra mim. É a minha equipe aí. É essa aí, ok. É essa galera aí. E mais ninguém. Entendeu? E não quero crescer. Quero fazer um trabalho de qualidade. Entendeu? Agora, o que eu vou fazer, sim, é empreender em outras áreas. A consultora, de repente, tem o... Doutor Rodrigo mesmo, é um cara que a gente tá pensando em fazer alguma coisa juntos. E muita gente. Conheço gente pra caramba, né, cara? Porque eu sou um cara fácil de relacionamento. De onde eu percebi, né? Eu gosto de gente. Vamos ver se você chegou. É, eu gosto de falar, eu gosto de indicar, desse networking funcionar. Então, muita coisa acontece e eu não vou deixar de empreender. Mas você gosta de empreender raiz, assim, eu vou... Eu tive essa ideia, eu quero fazer isso. Você começa do zero ou você gosta de pegar e investir? Não, investir eu já invisto em algumas startups e poucas, tá? Mas, assim, mas eu acho que eu gosto de estar junto desde o começo. Aí você gosta da criação. É, de desenvolver junto, estudar, pá. Isso eu gosto. Óbvio, porque esses investimentos em empresas como o investidor que eles chamam de anjo, isso a gente acaba fazendo, mas isso também não é que vai te deixar rico. Não, sim, é aquela coisa que você nem tem contato, né? Você prende dinheiro, é uma ação. É, mas quando eu vou empreender no sentido de montar um negócio, criar um produto, eu gosto de me envolver. Isso eu não vou deixar de fazer. De vez em quando a minha família briga, minha esposa, meus filhos, né? Eu sou casado há 24 anos, tenho filho de 24, entendeu? Porque eu sou casado. Sogrão é que eu quero falar, então... Sergipano, Marra, com a fecheira... Está fecheira molando aqui, ó. Meu Deus, o seu Antônio fez eu casar, mas coitadinho, já faleceu há muitos anos. E, então, eu sou casado há 24 anos, tenho filho de 24, que é contador, um de 19 e uma de 9, né? O de 19 também está seguindo os passos. O do de 19 é advogado, está estudando direito. Esse é inteligente. Tudo burocrático, né? Mas é inteligente, não foi se foder igual o pai, né? E a menina, ela vai ser freira, não vai namorar. Total, se eu tivesse uma menina, ela vai ser exatamente essa. Mentira, né, cara? Eu falo pra ela. Mentira, né? Mas você sabe qual é o meu sonho? Eu não tive... Eu tive três moleques. Se eu tivesse uma menina, cara... Eu ia adorar, porque eu ia adorar abrir a porta e ter... Ainda bem que eu fiz amizade hoje com o... Com o Soldado Sancho. Opa! Sabe o que é? Sabe o tamanho do cara lá? Você viu no entanto? É, vive. Fiz amizade. Ah, aquele você tem o melhor amigo do mundo, viu? É. Aquilo lá, você fala pro cara, o namorado vai vir aqui conhecer o papai? Beleza. Sancho, vem cá. Senta aqui. Toma uma cerveja comigo aqui. É. Um convidado. É. Eu não tenho essa chance desse tamanho todo. O cara, o namorado lá, vai... Ah, coitado, seu paixinho. Eu tinha um tio, cara, que não era desse tamanho, mas ele tinha um monte de arma. Ah, boa. O que que ele fazia? Botava na mesa, assim, recebia. Ele tinha voltura, assim, recebia. Baixinho, pequenininho. É o maior anão do mundo. É. Já apavoramos o namorado. Então, mas é por aí. Mas eu tava falando tudo isso por quê? Porque, de vez em quando eu venho com umas ideias lá pra minha esposa, pra meus filhos, eu tô pensando em montar. Você é louco, pai. Você é louco. Não, para com isso. Não, você tá brincando. Não passa. Então... Mas eu gosto de mexer com as outras coisas. E gerar emprego, sabe? Gerar renda. Cara, a vida tem que ser... Tem que te trazer desafios. Eu penso muito isso, né? Galera aqui, hoje, são meus sócios no projeto, né? Mas eu tenho uma preocupação muito primeiro com eles do que comigo. E sabe o que eu tô falando? Na verdade, minha preocupação é estarem bem. Antes de mim não, porque tá tudo tranquilo. Mas eu tenho essa preocupação. Não, legal, cara. Isso é isso que faz dar certo. Porque ninguém se dá bem às custas de ninguém. Tem que ser uma parceria, tem que estar lado a lado. Isso eu aprendi muito, cara, nesses 15 anos de ter uma empresa relativamente grande, né? Isso me ensinou muita coisa, muita coisa. Do que eu quero pra minha vida e também do que eu não quero. Porque exemplo não é só exemplo bom que existe. Sim, sim. E o lance de construção é meio tranquilo, é certo, né? Você tem como noção da obra, mas o negócio vai. Hoje tá muito seguro o projeto de construção. Tá muito seguro, né? Mas você gosta de umas coisas arriscadas? Não, não. Você vai meio que... Fazer aí... Eu gosto dos roleta rússos. É? Você gosta dos roletas? Você gosta dos negócios mais acelerados? Não, não, não. Eu gosto daquele que assim é... Zero ou cem. Zero ou cem. Exatamente. Eu sou mais conservador, cara. Eu sou empreendedor, eu gosto de fazer outras coisas, tá? Mas sou conservador desde com dinheiro, assim, de investimento. Porque eu acho que isso também tem muito a ver com a minha forma de atender os meus clientes. Sabe? Eu sempre fui muito cuidadoso, muito estudioso pra que meus clientes tomem decisão. E as decisões que os nossos clientes tomam na área contábil estão diretamente ligadas ao bolso, ao dinheiro. Sim. Então eu sempre cuidei muito do dinheiro dos meus clientes e por isso eu cuido muito do meu... Tá certo. Tá certo. Não, eu na verdade, assim, eu sempre fui assim. Hoje eu sou um pouco mais seguro, mas isso aqui também foi um pouco de ousadia da minha parte. E foi... Isso aqui começou com uma ideia que não deu certo. Eu não vou falar de novo aqui no arco. Eu tô desligado. Ah, tá. Porque, assim, é... Isso aqui foi... Eu montei isso, não foi pra ter o meu próprio podcast. Eu montei pra vender um serviço que a galera não entendeu. E aí eu morri nesse elefante branco aqui. Você tá vendo isso tudo? Isso não tinha. Cara, é animal o negócio. Aí eu falei, mesmo... Profissional mesmo. Tá tomando... Olha o tamanho dessa mesa tomando muito do meu estúdio e ninguém tá entendendo. Eu não vou alugar a minha sala aqui por 300 reais. E o equipamento caro. E aí eu falei, bota, que saco. Agora eu já comecei a contar pela milésima vez. Pra ter a galera decorar. Vai cair em prova. Vai cair em prova. Próximo Enem vai ter como é que o Curitiba Podcast surgiu. E aí, cara, passou um mês, dois, o futuro é muito ruim. Não tava entendendo. Eu falei, puta, eu vou morrer nessa ideia errada. Achei porque tava bombando os podcasts. Foi legal. Tavam me procurando. Mas procurando, tava pra ganhar 300 reais. Mas não vou. Eu tudo bem. Eu tava pedindo um pouco alto na época. 3 mil, mas é barra. Não, eu tava pedindo tipo 10. Eu tava muito folgado. Muito mal. Aí eu comecei a me ligar que não, né? Mas aí eu baixei pra tipo 5. Mesmo assim, a galera não tava entendendo. Não é que não tava percebendo. Um dia eu, sabadão, em casa, moro sozinho. Hoje, se você parar... Só te dizer que foi. Tati. É. E o triste, cara, em casa, sabadão. Abri a geladeira, tinha a minha garrafa de vodka. Daquela bala laica que você nem sabe como parou na tua vida. Aí eu comecei a tomar triste, sabe? Decepcionado. Comecei a tomar, me veio uma... Baixou, sentiu crítico. Nunca apareci na frente de câmera. Eu fui diretor. Eu que falava no ponto eletrônico dos entrevistadores. Aí eu falei, vou ter o meu. Vou ter o meu podcast. Bebala. Eu vou ter o meu. Eu tive ideia na hora. Eu vou ter o Curitiba. Vai ser Curitiba podcast. Duvido que esse nome tem aqui. É, você é Curitiba. Cara, e eu, antes de ficar muito maluco, eu subi no meu escritório. Comprei domínio, fiz canal. E se louco, eu fiz bebaço. Porra. Por isso que a gente tem o Luan, que é um super designer. Eu falei, deixa, tem uma história. A gente vai melhorar. Porra, massa. Mas isso aqui eu fiz muito doido. Numa ação de... Meio que de tristeza, depressiva. E falei, vou fazer. Fiz uma transmissão. Uma galera que eu conheci. Essa é a ideia. E a galera, gostei. E eu comecei a comer. Mais ou menos, comecei assim. Foi assim que começou. Foi um fracasso. Cara, que fracasso. Sucesso total, mano. E vai dar super certo. Já tá bombando e vai bombar muito mais. Não é bonito falar que veio através da cachaça, mas foi. Fazer o quê? Ah, mas muitas coisas vieram através da cachaça. Sim. Mas você dá aquela relaxada. Claro. Abaixa o senso crítico. Você fica menos tenso com algumas decisões. E a coisa... Só não dá pra dirigir, bebê. Mas o resto dá pra fazer tudo. Sim, eu tô na minha casa. É, você pode fazer qualquer coisa, menos dirigir. Exatamente. Consegui. Eu fiz a conta do Instagram no canal, no YouTube, canal de coisa. Fiz tudo. É, não dá pra fazer contabilidade, bebê. Só não dá pra fazer contabilidade. Eu consegui fazer um long, uma long. E eu nunca tentei. Nunca, né? Nunca. Que bom. Porque por isso você deu certo. É, pode ser. Pode ser. Cara, brigadão. Imagina, cara. Grande prazer. Valeu que você esteve aqui. Vamos marcar tomar cerveja. Vamos, hoje pode ser. Agora são 15 prazer. Tá no horário, né? Já é 6? Passou da... A regra é 6, né? Não, lá em casa é 10. Da noite? Não da manhã, né? Passou das 10, já não é autolismo, né? Exatamente. É, pode. De sábado eu sigo essa regra. Valeu, cara. Obrigadão. Eu que agradeço. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, dá o joinha, porque aumenta a distribuição no YouTube. A gente tá precisando dessa força. E se gostou, comenta, compartilha o pacote completo do YouTube. Valeu! Valeu. Valeu.